Pessoal, hoje eu quero revelar pra vocês um site que vai dar adeus ao Canva, ao Mini Journey, acho que é assim que se pronuncia, entre outras plataformas que utilizam a inteligência artificial. Bom, esse aqui é bem completo, tá pessoal? Tô usando direto pra fazer minhas capas, minhas thumbnails do canal, pra vocês darem uma olhada lá como eu tô modificando através desse site. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais, agora chega de enrolação. O site que eu tô falando pra vocês, pessoal, vocês vão primeiramente, vamos utilizar esse site, depois a gente vai usar o tradutor do Google, já vou te explicar o porquê pra você fazer as capas top. Contanto, pras suas redes sociais de vídeo curto, enfim. Então, primeiramente a gente vai vir aqui no Google e vai procurar ali por App Face AI, certo? Vamos pesquisar. Bom, após pesquisar, você vai clicar nesse primeiro link aqui, certo, pessoal? E logar com a sua conta do Google, correto? Feito isso, a gente vai dar de cara com essa interface desse site aqui, ele é bem simples. Do lado esquerdo a gente tem algumas ferramentas, ele tá assim em português, porque eu coloquei para traduzir a página automaticamente, tá pessoal? Assim como eu falo em outros sites também, né? A gente tem a versão Pro, que é bem completo, mas a versão gratuita aqui atende bastante, tá bom? Então, depois disso, você vai clicar nessa tela gerendo ativa, né? Que tá escrito, no caso aqui, Generation, pra poder tá gerando as nossas imagens. Então, você vai clicar no botão aqui, ó, novo arquivo. Bom, depois que você clicar aqui em novo arquivo, galera, a gente tem uns prompts, né? Pra gente definir o nosso personagem. Como que você quer, se você quer seu personagem sentado, ou numa praça, ou numa floresta, ou na avenida, ou numa festa. Você que vai definir isso, tá bom? E a gente tem a opção de Advanced Options, né? Que são os recursos avançados. Vamos clicar, aqui a gente precisa definir pra qual aspecto radio que a gente quer. O exemplo, o formato de vídeos curto, ou o formato de vídeos longos, né? Que são aqueles vídeos deitados. Vídeo na vertical e na horizontal, tá? Vamos supor que a gente quer pra vídeos curtos. Então, a gente vai clicar aqui, ó, 2 por 3, né? Vamos clicar. E a gente pode definir a quantidade de imagens que a gente quer. O set, e a opção de steps aqui, ainda não sei pra que que serve. E aqui embaixo, são os estilos que a gente quer, como eu mencionei pra vocês agora no começo do vídeo. Aspecto radio, né? O formato do vídeo. Quadrado ou normal. Vou deixar aqui, por 2, 2 por 3, tá? E aqui, precisamos definir o nosso prompt, né? Que seria o nosso script. Como que vai ser o personagem? Então, vou voltar agora aqui no Google Tradutor. E a gente vai começar a definir o nosso personagem. Então, eu vou colocar aqui como exemplo, mas vai da sua criatividade, tá, galera? Então, vou digitar aqui, ó. Bom, pessoal, eu só coloquei dessa forma aqui pro vídeo não ficar muito longo. Crie um personagem da Disney Pixar, né? Que é o que tá no momento agora. Esse aqui é só um exemplo, mas eu poderia colocar outro personagem. Um homem negro, de boné de olhos puxado, camiseta branca, sentado no banco de uma praça com seus amigos. Do lado esquerdo, a gente vai copiar a opção que tá em inglês aqui pra gente poder jogá-la no prompt. Eu poderia colocar em português aqui também, mas como o site é gringo, então eu vou deixar o texto aqui em inglês mesmo, certo? Então, agora eu vou clicar no botão ali, gerar. Galera, eu falei que eu ia colocar pros vídeos curtos aqui, em formato 2 por 3, mas eu vou deixar 3 por 2 aqui, que seria o vídeo deitado, né? Para o YouTube. Então, eu vou clicar no botão ali, gerar. Ele já tá gerando as minhas imagens ali, pessoal. Só aguardá-lo, certo? Demora um pouquinho mesmo, é assim. Bom, pessoal, ele finalizou. Ele me deu 6 imagens, tá? Olha que interessante, galera. As imagens ficaram com uma ótima qualidade. Bem bacana, né? Top demais. Eu vou voltar, vou escolher outra. Aí, só você salvar no seu computador, galera. É só clicar com o botão do lado direito. Galera, o interessante é que dá pra você criar história com isso aqui, né? Tem gente que gosta, ó. Eu gostei dessa imagem aqui, ó. Então, eu não gostei do primeiro personagem, por ele ficou meio estranho. Olha que legal. Essa aqui ficou bacana. Pra salvar a imagem, você vai clicar aqui em adicionar em canvas. Depois que você adicionou em canvas, você vai clicar fora. A imagem vai aparecer dessa forma. Você vai clicar com o botão do lado direito. Você vai exportar a imagem. Vai selecionar a imagem. E vai clicar em exportar a imagem de novo. E aqui, você vai clicar em download. Clicando em download, ele vai salvar essa imagem no seu computador, conforme salvou aqui. Agora, eu vou vir aqui na pasta download, só pra mostrar pra vocês que realmente salvou. Vou dar dois cliques. E olha só a qualidade da imagem, galera. Bem interessante. Eu curti muito. Lembrando que dá pra você criar várias imagens. Lembrando, tá galera, que vocês precisam sempre vir aqui no Google Tradutor e ser mais específico. Pra ele poder tá criando as imagens. Beleza? O vídeo rápido e curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.